O mangá de Boruto voltou com força total, galera. A gente viu um Boruto mais crescido, 3 anos também, de timeskip, né? Mas cadê o Sasuke? Estão comentando que o Sasuke morreu, mas... Oh, caraca! Fica aqui nesse vídeo pra você saber o que exatamente aconteceu, galera. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Paraná Nerd Noir mais uma vez. Pessoal, Boruto, faz tempo que eu não falar de Boruto no mangá no canal, né, galera? Mas eu vou começar a trazer um pouco mais, porque ele voltando de timeskip, geralmente histórias, quando tem timeskip, ou eles vão agradar mais os fãs que já estão assistindo de longa data, ou não vai agradar ninguém, só gente nova. Naruto, Naruto com Naruto, passou por Shippuden, fez essa diferença também, mas foi muito legal. E depois, quando chegou o Boruto, que é Naruto Next Generation, não agradou muita gente. Eu também não me agradou, eu confesso que não agradou muito, não. Tirando algumas coisinhas que foram muito legais na história, mas fica aqui nesse vídeo que você vai saber exatamente de um tipo de tipo que aconteceu. Quando o Boruto voltou e voltou com um estilo total, só de você ver mais ou menos como ele tá, pode-se dizer que ele se inspirou totalmente no mestre dele. Porque pra quem não sabe, não leu. O Sasuke acabou fugindo junto com o Boruto pra ajudar ele, graças a Sarada. Como assim o Boruto fugiu? Não, galera, se você não comprou nada no mangá, eu vou trazer um resumo básico aqui pra vocês. A Ada, aquela personagem mega overpower, com a habilidade de conseguir alterar a realidade, simplesmente alterou a vida do Boruto com a do Kawaki. Então, todo mundo achava que o Kawaki era o vilão, acabou passando a imaginar o Boruto como vilão e o Kawaki como se fosse o filho do Nanadami Hokage, o Naruto. Depois disso, tanto o Naruto quanto a Hinata ficaram presos numa dimensão e eles estão congelados lá. Então, passou três anos de time skip, mas eles ainda estão congelados ali dentro, galera. E toda a vila de Konoha tava contra o Boruto, ia matar ele. Então, ele decidiu partir pra fugir. O Sasuke também tava vindo atrás dele. Só que a Sarada tava imune ao jutsu que a Ada fez com ele. Então, o que aconteceu? Ela simplesmente implorou pro pai dela, Sasuke, tá errado, tem uma coisa errada aí, por favor, ajuda o Boruto a fugir. Então, ele foi a pedido da filha dele e fugiu com ele. Então, nesses três anos, a gente pode ter certeza que o Boruto virou pica das galáxias se a gente usar a Katana, galera. Porque, repara nessa imagem aqui. Aí, ó. O Boruto lutava com o Katana. Agora ele tá lutando com o Katana. Espadashima! A habilidade muito boa é igual o like de vocês no canal, que é uma habilidade maravilhosa e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Pessoal, obrigado de verdade. O cara, esse negócio lá. Como, quando e onde nós sabemos se o Boruto treinou com o Sasuke? A gente não sabe. A gente só sabe que ele treinou e tá forte pra caramba. E depois a gente vê o Koji invadindo o Konoha atrás do Boruto. Uma das coisas que estão tendo repercussão na internet depois do capítulo é que o Sasuke não apareceu. Bom, é normal isso, galera. O começo do mangá tá aparecendo simplesmente... Já apareceu o Boruto. O Boruto em si. Já é muita coisa. Mostrando alguns personagens depois do timeskipping. E a gente vê o Koji também. O Koji aparece ali e dá uma tomada salevada do Boruto. E ele tava procurando o Boruto há muito tempo. Só que uma coisa que não bate é quando ele tá conversando com a Sarada e ele fala... É, eu tô procurando o Boruto há uns dois anos. Mas faz três anos que o personagem sumiu. Então como assim? Provavelmente... Aqui vai uma teoria simples. Provavelmente nesses três anos, um ano depois de passar a corrida, ele deve ter encontrado com o Boruto. E se ele encontrou com o Boruto, provavelmente o Sasuke tava junto. Galera, um ano ele treinando com o Sasuke, que é um ever overpower dos ninjas do mundo. Provavelmente ele deve ter evoluído bastante, mas talvez não o suficiente pra habilidade com a Katana. Talvez e talvez não. Então, eu até risco a dizer que aquela Katana risco, né? Que foi riscada na cara do Koji, não foi o Boruto que fez e sim foi o Sasuke. E será que o Sasuke se lascou lutando contra o Koji? Não dá pra saber. Mas se você não conhece o Koji, eu vou dizer uma coisa assim. Dizia Amado, Amado Batista não, mas só o Amado do... O Koji, sem os limitadores, é tão forte ou mais forte que o Digain, galera. O Digain passava um rodo em muita gente. O Boruto sofreu pra derrotar aquele cara. Deve ter que usar o módulo Bally pra aquilo. Imagina o nível de força do Koji, galera. Tem muito overpower. Será que o Sasuke teve que se sacrificar pra derrotar ele? Ou pra tentar afastar ele que o Boruto fugir mais uma vez? Galera, eu já digo pra vocês desde já. Eu vou descartar essa possibilidade. É claro que o Sasuke tá vivendo assim, escondido em algum lugar. Depois ele aparece. Por que eu falo isso? O nível de personagem. O personagem de Sasuke é um personagem importantíssimo pra obra. Já era de Naruto e de Boruto muito mais. Então talvez ele vai aparecer um pouco mais pra frente sim, galera. Então fiquem tranquilos. O Sasuke deve estar vivo, óbvio. Falar pra vocês, né? Cicatriz tá virando moda já em Naruto e Boruto, né? Cicatriz deixa o cara mais gente boa pra caramba. É um no olho assim. Dizia o Luffy, né? Cicatriz dá tanta polêmica no canal que tem que ter que tomar cuidado quando eu falo. Depois eu explico pra vocês sobre isso, beleza? E aí, quem você tá lendo o mangá de Boruto, achou legal? Deixa nos comentários aí que eu quero saber, tintim por tintim, sobre a sua opinião, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais. E aí, quem você tá? E aí, quem você tá?